Fala pessoal, eu tô aqui nesse vídeo pra conversar com vocês a respeito de alguns jovens que a gente já sabe que não serão utilizados pelo Grêmio e eu quero deixar neste vídeo a minha opinião a respeito disso, a respeito dessa avaliação do Grêmio e também desses jovens que tiveram oportunidades no Grêmio e acabaram não aproveitando. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que vocês cliquem aqui no link da descrição que vai direcionar vocês pra melhor casa de apostas que vocês já conhecem ou vão conhecer após clicar nesse link. Não esqueçam do promoconde da Pachola que vai dar direito a cashback pra vocês e é isso, cliquem no link aqui embaixo. Pessoal, a gente sabe que o Guilherme Guedes, o Guia Azevedo e também o Felipe Abuquerque não serão mais aproveitados no Grêmio pelo menos não neste momento, não nesta temporada, porque a avaliação do Grêmio, a avaliação da comissão técnica é de que eles não serão utilizados pelo técnico Mancini e, portanto, eles deverão ser emprestados. Já informei em outros vídeos que o Guilherme Guedes está muito próximo da Chapecoense, já informei a situação do Guia Azevedo e também do Felipe, o lateral Felipe, que procura um clube pra ter um negócio por empréstimo, como eu acabei de citar. E em relação a esses jogadores, eu preciso falar sobre... Eu quero deixar a minha opinião, melhor dizendo, neste vídeo, porque eu acho que são três jogadores. Claro que o Felipe Abuquerque acabou recebendo um pouquinho menos de chances, o Gui Guedes recebeu bastante, o Guia Azevedo recebeu na última temporada, acabou saindo por empréstimo pro coxa, retorna, joga uns minutos, mas o fato é que são três jogadores que em poucos momentos conseguiram me convencer. Quando eu digo poucos momentos, eu não quero dizer que todas as oportunidades deles foram jogadas de forma ruim ou abate do que eu esperava. O Gui Guedes, em alguns momentos, me provou que poderia vir a ser o jogador que eu gostaria que ele fosse, mas eu acho que a gente já espera por isso desde 2018. A gente lembra que lá em 2018, naquele time do Gauchão, naquele planejamento do Gauchão de 2018, o Grêmio acabou começando muito mal, acabou utilizando os gurias. E um desses gurias era o Guilherme Guedes. Vimos outros momentos que o Guilherme Guedes, por exemplo, jogou bastante, jogou muita bola num grenal específico, que ele, inclusive, faz gol. Só que a gente sempre, eu pelo menos, sempre fiquei me baseando muito nesse grenal pra esperar ele jogar, pra ver ele vingando. E claro que ele também acabou passando por lesões, mas em nenhum momento eu consegui ter segurança no Guilherme Guedes. Então, por ele já estar há bastante tempo no clube, eu acho que talvez seja realmente melhor ele trocar de ambientes. O Felipe Albuquerque não é um lateral que me passe segurança. Ele foi emprestado ao Ponte Preta, ele jogou algumas vezes no Ponte Preta. Ele retorna pro Grêmio e nesses dois primeiros jogos da transição do Gauchão, eu vi uma postura bastante apagada dele dentro de campo. Não é um jogador que em nenhum momento que me chamou a atenção nesses dois jogos. Então, realmente, talvez, pra ele se desenvolver, é um atleta novo, talvez seja melhor ele ter rodagem em outro clube. Claro que aí o Grêmio acaba ficando com escassez nas laterais, se a gente parar pra pensar. Mas isso é papo pra outro vídeo, pra outra opinião em relação ao Grêmio no mercado, tá? E também surge a oportunidade do Guia Azevedo também ser negociado por empréstimo nessa temporada. O Grêmio que tem, sim, uma escassez de ponta. Então, isso me reforça a ideia de que realmente a comissão técnica do Grêmio não vê nada demais no Guia Azevedo, porque já nos faltam jogadores pra função. E mesmo assim, o Grêmio pretende negociar o Guia Azevedo, que retornou recentemente. Como eu falei no início do vídeo, teve pouca amostragem nesses dois primeiros jogos do Gauchão. E talvez seja outro jogador que precisa de um peso menor nas costas, porque o Grêmio joga uma Série B, pra daí sim conseguir se desenvolver. Talvez seja essa a questão. Acho que o Grêmio acerta, sim, na avaliação desses três jogadores. Eu acho que são jogadores, sim, que podem procurar um novo clube. Mas eu quero que eles sejam extremamente felizes, tenham muito sucesso. E que realmente se desenvolvam nesses clubes, pra daí sim voltar pro Grêmio e jogar a bola pra caramba. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixem o like. E, por favor, coloquem aqui nos comentários qual é a opinião de vocês a respeito destes três empréstimos. É isso e até o próximo vídeo. E, por favor, coloquem aqui nos comentários.